A doida da Priscila vai aprontar Pegadinha e neta no Show Clever Show desse domingo. Vamos rir, vamos rir. Ai, ai, nossa, calma, moça, calma. Você desperdiçou meu shake, meu cabelo. Vou tomar meu shake. Ai, moça, calma, calma, moça. Calma, moça, foi sem querer. Deixa eu te explicar, esse squeeze aqui tá meio ruinzinho mesmo. Ó, deixa eu te falar. Calma, calma. Aqui, ó. Aqui, ó. Para, moça, para. Gostou dessa pegadinha? Se inscreva aqui no nosso canal.